E esta garrafa corresponde a esta medalha. Nelson Évora, mais uma vez, a fazer, digamos que, as despesas de uma participação portuguesa, neste caso em campeonatos da Europa, e Nelson Évora a conquistar mais uma medalha. Desta vez foi a de prata, depois de consecutivamente ter por duas vezes vencido a medalha de ouro e se ter sagrado campeão da Europa. Vice-campeão da Europa agora, Nelson Évora, foi um salto e uma concorrência feroz com o atleta do Azerbaijão, Nazim Babaev, ele 17'29, o Nelson com 17'11. Esperava esta concorrência tão dura? Sim, esperava a um nível normal de um campeonato da Europa, mais ou menos, por estes saltos. Simplesmente tinha a confiança que pudesse fazer também bons saltos, os quais não saem sempre quando nós queremos, mas o mais importante foi assegurar uma medalha, foi a de prata, e acho que acaba por ser uma prestação positiva também. O que é que se retira daqui para o resto desta temporada, que vai ter uma luta dura lá mais para o verão no campeonato do mundo em Doua? Tiro boas conclusões, o trabalho tem que continuar a trabalhar nos detalhes que ando à procura. Lá sim vai-se ter que saltar bastante mais, vai-se ter que fazer saltos para cima de 17'70, 80' e para estar lá há que trabalhar bastante bem todos os aspectos, tanto da velocidade como técnicos. E foram precisamente esses problemas que eu tive aqui hoje, mas é sempre positivo, porque tiramos sempre alguma ilação, seja ela positiva ou negativa. O meu treinador sai daqui satisfeito porque foi um bom teste, e já sabe o que nós temos que continuar a trabalhar para me apresentar o mais forte possível no campeonato do mundo de Doua. Haverá, portanto, tempo para retificar esses pequenos pormenores que, embora os palcos sejam diferentes, pista coberta é pista coberta, ar livre é ar livre, mas haverá tempo para isso? Há bastante tempo. Normalmente, que se for a ser um mundial mais cedo, este ano será bastante mais tarde, vai haver tempo de sobra para poder prepararmos tudo como deve ser. Nós, europeus, é que temos sempre que fazer uma dupla preparação da época, acaba por atrapalhar um pouco, mas a verdade é que não estava previsto estar no mais forte possível, como foi no ano passado, o Mundial da pista coberta, que me apresentei, muito mais forte do que no europeu, porque há que também saber gerir muito bem estes campeonatos sucessivos, senão acabam por haver lesões, já me chatearam tantas lesões que tive no passado, por isso há que tirar um pouco o pé do acelerador e cumprir o calendário, mas não tão forte. Aqui na pista, e como última questão, para retornarmos a estes campeonatos concretamente, aqui na pista, sentiu que de alguma forma poderia estar ali acossado por todos eles, porque no fundo, no fundo, como disse depois das qualificações, essas marcas não tinham grande relevância e podiam atacar forte aqui. Sim, sem dúvida, viu-se como reagiram os três medalhados, o Max S fez um salto bastante bom, mas eu acredito que eles também não apostaram tudo o que tinham para apostar para este campeonato, por isso cumprimos todos o calendário e quem assim não pensa, quem esteve aqui no seu melhor vai pagar caro na época de verão. Por isso os saltos que foram feitos, o concurso que foi feito, pelas condições que nós tivemos, que não foram as melhores também, foi um bom concurso de uma final de um europeu. Obrigado Nelson, mais uma vez parabéns. Nelson Évora, mais uma medalha para Portugal, medalha de prata nestes campeonatos europeus de atletismo em pista coberta. Agora resta aguardar pela época de verão e pela presença deste campeoníssimo português em Doa, no Qatar, a lutar pelas medalhas.